Então, gente, esse é mais um Guia de Sobrevivência Gastronômica de Porto Alegre. A gente veio aqui até o centro conhecer o Café Haiti, que já tem uns 60 anos. E vamos lá ver o que tem para curar uma boa ressaca. O que eu penso quando o cara está de ressaca? Você tem que ir em um lugar certeiro, ainda mais se você está de galera junto de ressaca curtido, um lugar que tem de tudo, vou ler o que está nas paredes, filha, filé, salgado, risoto, salada de fruta, tem bauru, peixe gelado, baguete, torta, massa bolognesa, tem sorvete, sundae, hambúrguer, banana split, bomba recheada, já falei carreteiro, já. Ontem eu tomei uns drinks e aí eu tomei que necessitado, assim, de dar uma hidratada, então eu pedi uma tanga. E outra coisa que eu acho muito legal aqui também é que tem esse sistema aqui, que são, tipo, vários balcões, assim, e os caras vão passando pelo meio, em extensão, é, deve ser o maior balcão que existe no Porto Alegre, eu acho. Principalmente que até a louça deles aqui é dos anos 50, né? E a minha sopa, ela vem, tipo, num pinico aqui, tipo, num macumargo, tá ligado? Até a comida tem jeito de comida vintage, assim, sabe? Porque aqui ela canjona, assim, que o cara estala um ovo ali e deixa cozinhar junto. E aí a sopinha vem com uns pãezinhos, cara, que é um bem bom. Joguei de pra caralho, meu! Então, pessoal, chegou aqui o meu carreteiro, né? E vamos ver, né, cara? Eu tô vendo aqui mais mímio do que qualquer coisa. A caizinha do carreteiro com o negro, vamos ver. Bom mesmo, não perde nada pro carreteiro que eu acho massa, que é o carreteiro ali da lancheira. Ah, cara, eu não curto muito salário. Tem uns amigos que gostam, fazem questão, mas eu não vou na salária. Vou mais no mímio, tá ligado? Então, agora na sobremesa a gente vai fazer uma sessão de clássicos de doces de boteco. É um clássico quindinga, é muito bom. Nem lembro mais que gosto, tem mil folhas, mano. E eu aposto que não tem mil folhas, tá ligado? Mas eu não vou contar pra não me decepcionar. O cara é bom isso mesmo. Ainda peguei um cafezinho preto passado pra arrematar essa almoção, assim, com o restaque, né? Delícia. Hoje é sábado, fica aberto até às nove, né, sábado. É aquele tipo de lugar que pode vir também com uma galera e cada um come o que quiser, porque tem de tudo, meu. É, o cara fala do que é de ar na Renner ali e já mata um rango aqui depois de ficar duas horas andando em pé na Renner ali, né? Eu gosto desse clima de boteco que ele tem, sabe? Um boteco meio das antigas, assim, né? Acho que ele trabalha muito mesmo nessa memória afetiva, assim, de coisas que eu vi quando eu era pequeno e quando as coisas, alguns lugares eram mais simples. O lugar é massa, porque se nada der certo, velho, pode comprar um velho barreiro e uma Traquinas e tu já matou a tua fome e a tua vontade de beber. É isso aí, galera. Se inscreve no canal, compartilha os vídeos e até semana que vem aqui no YouTube. Falou.